Hoje o dia amanheceu tão triste Revendo nossas coisas todas no mesmo lugar Deu saudade Olho da janela, solidão na rua E o vento no meu bolso traz lembrança sua Traz um beijo frio sem desejo pra me perturbar Sinto os pés fora do chão Num céu de fúria e solidão Parece noite sem luar Perdido sem o seu olhar Saudade me invade por dentro E o meu sentimento Vai feito folhas pelo ar Te procurar Saudade que me avavora Sem dia e nem hora Insiste em me machucar Não quer ninguém no seu lugar Não quer ninguém Sinto os pés fora do chão Num céu de fúria e solidão Parece noite sem luar Perdido sem o seu olhar Saudade me invade por dentro E o meu sentimento Vai feito folhas pelo ar Te procurar Saudade que me apavora Sem dia e nem hora Sem dia e nem hora Insiste em me machucar Não quer ninguém no seu lugar Saudade me invade por dentro Saudade me invade por dentro Saudade me invade por dentro Não quer ninguém no seu lugar Não quer ninguém no seu lugar Entra tudo Sinto os pés fora do chão